Olá mundo da costura voltei e eu sei que muitos de vocês já sabem como proceder para fazer um bolso chapado mas a gente tem que levar em consideração que muitos iniciantes no mundo da costura ainda não tiveram contato com esse tipo de trabalho então eu vou ensinar no VEDA hoje aqui no dia 4 como você vai fazer o bolso chapado a gente tem esse pedaço de tecido aqui que simboliza a frente as costas a peça onde você vai colocar o bolso chapado o quadradinho que é o bolso e aqui esse retângulo vai ser a abinha que vai sobreposta esse bolso também é conhecido como bolso jaleco tá muito usado para jaleco para uniformes para calças e bermudas cargo então vamos lá vamos fazer em primeiro lugar o fundo do bolso nesse quadradinho que a primeira coisa que a gente faz é a bainha do bolso a bainha do bolso é a parte da entrada do bolso aqui então a gente vai marcar eu vou marcar aqui com a canetinha para vocês visualizarem mas não tem necessidade você vai fazer uma dobra de aproximadamente um centímetro e novamente outra dobra pra facilitar você vai vincar essas dobras no ferro e depois a gente vai para a máquina de costura e passar uma costura reta de bainha simples enquanto eu vim com isso aqui com ferro eu vou contar para vocês que lá no instagram tá rolando uma pesquisa tá bom lá no instagram nani vlog tá rolando uma pesquisa do que vocês querem aprender aqui no canal nani vlog nessa temporada de veda que é quando eu faço vídeo todos os dias do mês de abril então siga e nani vlog no instagram lá é o instagram oficial eu posto das dicas todos os dias no youtube não dá pra postar todos os dias é por isso que tem um instagram então sigam tá arroba nani vlog no instagram eu fiz a primeira dobrinha agora vou vincar a segunda dobra se você tiver dificuldade você pode alfinetar a primeira dobra passa alfineta de novo a segunda dobra e passa novamente para vincar é preciso dar uma certa pressionada com ferro de passar tá ok quando você pressiona fica bem vincadinho sendo que o tecido ele fica ele pega sua forma vincada depois que esfria então você não pode abrir essa dobra antes do tecido esfriar tá bom dica importantíssima tá espero que vocês gravem isso levem pra vida bom já tá aqui vincado olha friozinho vincado o tecido fica com aquela memória da dobra agora a gente vai passar uma costura reta agora que já passou a costura da bainha a gente vai dar novamente uma esticadinha com ferro já já que a gente está com ferro já ligado né não custa nada e vamos vincar as pontas da mesma forma a gente dobra com cuidado aqui se você não tem muita prática você pode alfinetar antes de passar só cuidado porque se você passar o ferro no tecido com alfinete vai ficar marcado e não vai ficar um acabamento muito legal quer ver só vou mostrar pra vocês aqui com alfinete pressiona bastante que é pra vincar pressiona bastante que é pra vincar e aí você consegue vincar mas quando você tira o alfinete você tem a marca do alfinete aqui na sua peça então nem sempre é indicado você vincar tecido alfinetado então vamos fazer aqui os vincos as duas laterais e agora aqui do fundinho do bolso deixa eu virar esse lado aqui que fica mais fácil sempre é um trabalho minucioso assim de carinho de paciência de cuidado para não queimar os dedos não adianta muito ter pressa na costura nem quando a gente já tem muita prática então se você tá aprendendo ainda você já pode associar isso sem pressa vai tranquilo que vai dar tudo certo se você quer um bolso né então aqui um bolso quadradinho você já tem a forma necessária agora se você você quer um bolso com aquele chanfradinho nas bordas depois que você vincar a parte de baixo aí você vai vincar aonde você quer agora se você quer um bolso com aquele chanfradinho depois que passa o ferro você já tem aqui o chanfradinho do bolso pegaram agora que o meu bolsinho já está todo vincado a gente vai posicionar no tecido onde a gente quer aplicar o bolso sempre deixando paralelo tá reta com reta corretinho se você tiver dificuldade você pode usar uma régua para fazer essa medição posiciona o segredo que eu costumo usar é com a pontinha do alfinete empurrar essa pontinha sabinha que geralmente fica aparecendo vou empurrá-la para baixo e aí eu vou prender com o alfinete aqui assim nessa posição assim quando eu costurar não vai ficar aparecendo nenhuma pontinha de costura que fica um pouquinho feio né apesar desse bolso aqui com a tampinha mas vamos caprichar prende com o alfinete os pontos mais importantes para mim que eu sei que eu tenho dificuldade que eu vou ter dificuldade para costurar você também começa a perceber suas dificuldades com o tempo e aí você vai ver que não precisa alfinetar tudo né tem aquele gasto tudo de alfinete de tempo para alfinetar e não é necessário você vai descobrindo seus pontos fracos e forte agora a gente vai passar uma costura em toda a borda e depois outra costura por dentro para ficar uma costura dupla quando chega no cantinho vou descer a barra da agulha no volante aqui manualmente lembra que eu ensinei a vocês a fazer o bolso colete dessa forma sempre evitar de deixar o alfinete você tira onde a agulha tiver que passar e aí e aí e aí e aí e aí e aí Não vou voltar no retrocesso Eu vou girar Nessa posição Vou costurar cerca de Um centímetro E eu vou voltar Usando a medida da largura Da sapatilha Então a borda do bolso Ela vai costurar rente A essa borda aqui Do calcador da sua máquina de costura Assim você tem um guia perfeito Para a costura não ficar torta Entendeu? Agora quando a gente chega aqui no final A gente vai voltar Com a costura Fechando a ponta de cima Nesse momento sim A gente termina com O retrocesso Agora a gente vai fazer a abinha De cima do bolso Bom Aqui está aplicado o bolsinho Eu dei um pequeno deslize Aqui na largura Tá? Porque é difícil costurar Com a câmera muito Em cima aqui do tecido Então está aqui O bolso pregado Lado avesso Lado direito Agora a gente vai para a abinha Eu tenho esse retângulo Que é da mesma largura do bolso Né? E aí eu tenho esse retângulo Do bolso Eu vou dobrá-lo ao meio Com o lado avesso Para fora Por um alfinete aqui Para ele não desdobrar E agora eu vou medir A largura aqui Certinha do meu bolso A tampinha Ela não fica certinha No tamanho do bolso Ela tem que passar Alguns milímetros Tá? Essa aqui é a altura Mais ou menos Um centímetro Acima do começo do bolso Onde vai ficar costurado E eu tenho que ter Que uma folga De uns milímetros Além desse Desse meu bolso Para ficar uma tampinha Bem assim bonitinha Bem esteticamente falando Né? Bem bonitinha E aí a gente vai passar Uma costura Para fechar Essas laterais Aqui E aqui Então já passei A costura Vou retirar Esse alfinete E vou virar Essa peça Para o lado direito Com muito cuidado Né? Eu gosto de inserir Primeiro aqui O dedão E até com a ajuda Da unha Dá uma leve Dobradinha aqui Antes de virar Porque aí ele já sai Montadinho Você não precisa Ficar ajeitando O biquinho Tá vendo? Bem perfeitinho Essas são dicas Assim que parecem Um pouquinho bobas Mas que fazem toda a diferença Fazem a gente Costurar mais rápido Criar uma técnica Né? Virei para o lado direito Tem essa abertura aqui E agora a mesma coisa Que eu fiz aqui Nesse bolso Eu vou fazer aqui Uma bordinha Uma costura E depois uma costura Mais para dentro Para fazer a costura dupla Então tá aqui Já passei a costura Né? A costura dupla Dessa vez ficou Bem mais certinho Né gente? Convenhamos Vocês não sabem Como é difícil Costurar com a câmera Ali em cima Então eu costurei Aqui tem essa abertura Eu vou aplicar A abinha do bolso Aqui Como que eu vou fazer isso? Eu vou Posicionar aqui Vou deixar cerca de Um centímetro Nessa altura Vou posicionar Vou alfinetar E aí eu vou passar Uma costura Retinha Para unir Esse bolso Aqui no tecido Passar uma costura Bem Deixando aqui Cerca de Meio centímetro Tá? Essa linha aqui É onde eu vou passar A costura Com a costura Passada Já De união A gente solta Esse alfinete Tá ok? Ó E agora Eu vou dobrar A aba do bolso Para cima Do bolso Sempre com carinho Cuidado Eu não posso Deixar isso aqui Enrugado Então Eu vou ajeitar O suficiente Para que Não fique Repuxado Tá vendo? É só ir Passando para cima Apertando um pouquinho Com os dedos Que você vai achar A posição certinha O nosso amigo Alfinete Alfinete É amigo Da gente Muita coisa Vem de alfinete E agora A gente vai passar Uma costura Bem na bordinha E outra Para fazer O acabamento Aqui duplo Ou você pode Também passar Nesse tapa Aqui só Na bordinha Vai depender Do que você Quer de acabamento Mas antes Como Essa aba Do bolso Ela é uma costura Que une dois tecidos E fica um pouco Grosso A gente vai bater Essa costura Aqui no ferro Tá bom? E eu vou aproveitar Essa costura Aqui final Né? Onde a gente vai passar A costurinha Aqui para finalizar A tampinha do bolso Para responder Os recadinhos De vocês Eu estou lendo Os comentários Vocês são maravilhosos Obrigada pelo carinho De vocês Pela confiança Eu sei que Que é difícil Achar pessoas Que ensinem De verdade E eu sei disso Porque eu precisei Uma vez Que Né? Ensinar Assim E não consegui Encontrar Não gente Ensinando De verdade As pessoas Parece que Enrolam Bastante Né? Eu sei como é isso É por isso Que eu tento Fazer de uma forma Diferente Aqui no canal NaniVlog Eu quero agradecer Muito Que vocês Estejam comentando Curtindo Chegamos a 31 mil Escritos No canal Esse mês Eu não esperava Eu sempre digo Que minha meta Para esse canal Assim Era nula Era só uma coisa Que eu queria Ter disponível Para ajudar Quem precisasse E é uma surpresa Muito boa Ver que o canal Está crescendo E que eu estou fazendo Muitos amigos Com isso Né? E assim Não existe nada Que possa pagar Esse carinho De vocês Tá? O meu pagamento É o salário Que eu recebo Aqui do Youtube Né? É O carinho De vocês E está aqui O bolso finalizado O bolso finalizado Um bolsinho Enchapadinho Né? Bolso de chaleco De bermuda cargo Com abinha No lado direito O lado avesso Está assim Bem bonitinho Espero que vocês Tenham gostado Essa é a aula 4 Está do dia 4 É Ela está indo ao ar Agora à noite Porque eu tive um atraso Tive que gravar o vídeo De ontem Hoje de manhã Mas estou aí Gente Estou me esforçando Para botar para vocês Vídeos todos os dias E não esqueçam De se inscrever De curtir De compartilhar Pode comentar E vai lá no Instagram Arroba Nani Vlog Siga o Instagram Porque lá tem dica Todo dia de costura Tá bom? Um beijo grande Mundo da costura Todo mundo que costura Até o próximo Aqui no canal Nani Vlog Tchau 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 Tchau